Jornal Educar, oferecimento, ataque, defenda o seu lucro todo dia e plano social familiar, o único plano assistencial que conta com a sua própria farmácia, a drogaria americana. Olá, veja os destaques do Jornal Educar desta quinta-feira. Serviço de Fortalecimento de Vínculos realiza Festa Junina para assistidos do programa. Médico alerta para conscientização de hepatites virais. Confira a programação da Semana do Patrimônio. Agora está no ar a nossa edição de hoje. Nesta quarta-feira, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realizou uma Festa Junina para os assistidos pelo programa. O evento foi no Centro Municipal de Esportes, no bairro Triângulo. Médico alerta para os assistidos do programa.